ASMR Oi, o que foi? Você quer que eu te maquie? Vai ficar querendo? Eu me recuso a tocar na sua cara, tá? Por favor Você tá achando que eu vou te maquiar mesmo? Você pedindo por favor Ata licença, tá? Meu nome é Matheus Rodrigues da Silva Rocha A famosa rainha da escola aqui Eu não vou sujar minha mão com você não Você tem um segredo meu? Qual o segredo? Eu não tenho nenhum segredo Esse segredo Tá bom, eu vou te maquiar Mas olha, eu vou tentar te maquiar Para o nível da sua cara Porque sua cara é derrotada Então eu vou tentar te maquiar do meu jeito, tá bom? Tá bom Mas antes de tudo, você que tá assistindo aí Deixa o like no vídeo Like, 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 like Comentem aqui qual o próximo vídeo que vocês querem que eu gravo, gravo, gravo Me segue no TikTok Lá tem live todos os dias lá, tá gente? Me segue, me segue, me segue, me segue Me segue, me segue, me segue Me segue, me segue, me segue E bora pro vídeo E pra hidratar sua pele Eu vou usar o quê? Esse negocinho de água que vai hidratar sua pele Foi muito caro Meu pai comprou lá em Nova York Foi por 30 mil reais Um negocinho desse daqui, ó Então me valorize, tá? Porque eu vou tá gastando meu produto na sua pele, tá? Bora aplicar Comentem Grava Tem que hidratar muito mesmo, porque sua pele tá terrível, cara, tá cheia de cratera, cheia de espinha. Tem que passar muito, a sua pele não vai ser igual a minha. A parede atrasou muito bem. Pele hidratada, agora a gente vai fazer o que? A gente vai passar a base, e pra base de hoje eu vou usar o que? Mary Kay. Essa base aqui foi 150 reais, foi muito cara, tá? Bora aplicar ela. Aplica aplicam! Aplica aplicam! Aplica aplica! Péri, tô guta! Péri, tá�i, tô quer... Aparece, tô hata? Aparece, tá qualcosa, né? Primeц. Cons-, retiro, preente, então! Nesse jogo совсем sensi15 3 Plica, plica, plica Plica, plica, plica Plica, plica, plica Mas, 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 tem que passar um reboco na sua cara, cara Porque, olha Ai, é triste, mas tem que passar um reboco Plica, 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 plica Plica, 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 plica Tá pronto Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o contorno, sim O contorno, contorno A gente vai, ó, afinar seu rosto Ficar assim, afinar seu nariz, muito E a sua testa Porque a sua testa é muito grande, né? Tem que afinar bastante Bora afinar, bora para o contorno Para o contorno, a gente vai utilizar esse daqui, ó Que foi, nossa, acho que foi 150 mil reais É, meu pai comprou lá em Nova York Acho que foi Chicago Ai, foi Chicago Caríssimo A gente vai usar na sua pele Sua pele pode ritar, porque ela não custou produtos naturais Produtos chiques, tá? Só usar maquiagem, só de 5 reais, né? É, né? Mas pode usar um produto que vai te ajudar bastante Aplica, aplica, aplica Contorno, contorno Aplica, tá? B будет Aplica Agora a gente vai fazer o que? A gente vai afinar o seu nariz Sim, deixar o seu nariz igual o da Angelica Jolie Fininho, fininho, fininho Bora afinar, afinar, afinar Precisa, tá? Afinar Finalizado Gente, foi caríssimo, tá? Olha, 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 olha Bora aplicar, 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 aplicar Aí, olha que brecisa... Deixa eu esquecer Até a próxima Isso aí Sim, deve estar se perguntando Nossa, tu só tem isso sim Porque eu utilizei muito, porque é tão bom Que minha pele, nossa, nem precisa muito Na verdade, né, mas é que durou 30 anos Porque minha pele já é perfeita Nem precisa de muita maquiagem, né Mas eu sou a precisar de bastante Bora aplicar Porque eu apliquei em mim, porque eu quis, a maquiagem é minha, eu faço o que eu quiser com ela Tá bom, desculpa, não conta minha fofoca pra ninguém não, por favor Tá bom, desculpa, eu vou te tratar melhor, tá Nossa, que menina chata Nada não, tô brincando Bora aplicar Pele finalizada Agora a gente vai fazer os olhos E pros olhos a gente vai escolher uma paleta de cor Essa paleta aqui, ó Nossa, foi muito caro Acho que foi uns 300 milhões de reais Sim Foi caro, né Mas não é caro pra mim, porque eu sou rica, né 300 milhões de reais isso daqui, ó Tá, bora aplicar no seu olho, no seu olho, no seu olho, no seu olho Bora olhar Qual cor vocês querem? Escolhe uma cor Cori, 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 cori Azul, vinho, vermelho, branco Verde, dourado Rosinha, rosinha Cor, cor, cor Essa aqui é cor dourada Não, eu vou fazer cor azul A cor que eu quero Porque tava tendo maquiagem só eu, então bora fazer essa Porque eu perguntei Porque eu quis Porque eu quis Bora maquiar logo Sombra pronta Agora a gente vai fazer o que? O delineador assim Eu vou fazer um delineador gatinho Bem puxado assim Pra ficar igual a Cleopatra Ou tentar né, porque a Cleopatra é uma mulher linda Você... Mas tá bom Bora aplicar o negócio Quantos foi? Foi baratinho, eu acho isso daqui Foi uns 30 mil reais por aí É, foi baratinho né Que você acha caro? Meu Deus, é pobre mesmo Bora aplicar Bora, 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 bora Como assim? É assim minha filha Já venho assim É porque você não é acostumado Porque você nunca viu O meu é diferenciado do seu Porque o seu é de pobre O meu é de rico né Ai ai né Bora, bora, bora Não mexe, não se mexe pelo amor de Deus né Prontinho, prontinho, prontinho Agora a gente vai fazer a máscara de cílios Sem a máscara de cílios é essa daqui ó Essa foi barata Foi uns 10 mil reais Foi mais baratinho Barato né Bora aplicar, bora aplicar Tôbeatr salv beginlada Tôbeatr bahia Tôbeatr bahia É só aqué Tôbeatr bahia Tô seams Tôbeatr bahia Tôbeatr bahia Tôbeatr bahia Todak Tôやって cílios Tôbeatr bahia Tôbeatr bahia Tôbeatr bahia Tô Um Máscara de cílios pronto Ah, esqueci, gente Também tem que aplicar o blush na sua pele Bora aplicar, bora aplicar que eu esqueci Aplica, aplica, aplica Bora aplicar O blush, o blush, o blush, o blush Cadê o pincel? Tá aqui o pincel, 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 pincel Bora aplicar, não pode ficar igual a batatinha Bora aplicar direito Pronto Pronto Agora, a última coisa da maquiagem Que é o quê? Adivinha o que é? Me falem Que? Claro que não, pelo amor de Deus, né? Última coisa, não faz as duas coisas, é verdade Me lembrou Não acertou Pra terminar a pele A gente vai utilizar o quê? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Iluminador Esse iluminador aqui, ó Nossa, esse iluminador é perfeito, tá? Vai dar pra ver você de quarto, 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 quarteirão Nossa, tô ficando burro por causa de você Bora passar Bora, 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 bora Iluminar essa pele sua Iluminar, iluminar Aí é prontinho Iluminou muito Agora, pra terminar a maquiagem mesmo A gente vai passar um batom E pro batom eu escolhi esse daqui Pene um pouquinho Deixa eu pegar Porque a minha maquiagem tá muito aqui Porque eu tenho um monte de maquiagem, né? A gente vai passar esse daqui, ó Esse batonzinho aqui, ó Perfeito É uma cor de boca linda Não é vermelho Mas é uma corzinha linda Que vai combinar muito com a maquiagem, tá? Bora aplicar Na boquinha, na boquinha Abre um pouquinho, abre um pouquinho Obrigado Ah, gente, pra ficar mais bonito essa boca sua Bora aplicar o gloss por cima Esse gloss aqui, ó Que é perfeito Tá quase acabando também Mas depois que eu passar na sua boca Eu vou jogar fora, né? Porque não sei onde que a sua boca passou Bora aplicar Gloss, 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 gloss Finalizada Maquiagem finalizada Nossa, você tá linda, tá? Primeira vez que eu concordo com isso Você tá muito linda Claro, eu vi essa maquiagem Eu assinando maquiagem, nem claro que ia ficar perfeito Ficou linda Se gostaram, gente Se inscrevam no canal Deixa o like E pra avisar que todos somos perfeitos, tá? Foi só uma maquiagem de um personagem que eu inventei aqui, tá? Gostaram? Se inscrevam no canal Deixa o like Like, 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 like E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.